Olá pessoal, eu sou o SilvioRax e hoje eu vou mostrar a vocês aqui a como vocês desativarem aplicativos ativos no Android. Bom, tem muitos aplicativos rodando no Android e não só são esses aqui que ficam abertos na janela. Não são só esses, muitos aplicativos iniciam com o sistema e às vezes nem são tão úteis e está gastando sua bateria por uma coisa inútil. Bom, então para você desativar antigamente você tinha que utilizar muitos recursos, ou você tinha que parar um por um na guia aplicativos nas configurações, ou você tinha que baixar um aplicativo para poder descobrir qual que está rodando, como o League 2SD falava e ainda fala qual que está rodando e qual que não está rodando. Então, não precisamos mais disso, pois a partir do sistema Lollipop supõe que o Configurações tem um suporte para poder mostrar e desativar quais aplicativos estão rodando no seu smartphone. Bom, então a gente vai em configurações para saber quais aplicativos a gente está rodando e aqui você desce até aqui embaixo. Se caso você nunca utilizou o serviço antes, você vai sobre o telefone e você clica várias vezes sobre o número da versão. Até aparecer essa mensagem, não é necessário, você já é um programador. Então, depois disso você volta e você clica em desenvolvedor, menu que apareceu aqui em cima. Aí você vai aparecer um monte de coisas, né? É importante você não mexer em nada, pois qualquer mudança que você fizer aqui, sem uma breve tutorial ou um conhecimento, pode ser que eu tenha alguns pequenos problemas no seu celular. Então, não mexa em nada aqui, a não ser que você saiba. Então, aqui a gente vai aqui no final e aqui na guia aplicativos, além de você poder ver quais são os aplicativos que estão rodando, você também pode fazer com que eles não fiquem em segundo plano, por exemplo, não manter atividades, colocar um limite de processo de segundo plano e mostrar todas as NRs. Por exemplo, descobrir quais aplicativos que não estão respondendo em segundo plano, aplicativos travados em segundo plano. Isso é bom também. E também você pode deixar esse aqui também para economizar bateria e memória. Ou você pode deixar do máximo um ou dois processos. Você, deixa eu ver, pode ver. Eu vou deixar aqui dois processos e para continuar algumas coisas rodando ainda. E aqui aplicativos inativos que são os melhores, pois os que dizem se os aplicativos estão realmente ou não rodando. Então, vamos lá. Bom, aqui você está vendo que tudo que está ativo é o que está rodando atualmente. Bom, o Agenda está rodando. Agora eu só toco e ele desativa. O iDroid está rodando. E como você pode ver aqui, carregou todos os menus, todos os aplicativos. E você pode ir tocando para alternar, ou seja, para desativar. Como eu estou gravando a tela, eu não posso fazer isso no momento. Mas você pode ir tocando e todos os aplicativos que estão inscrito ativo, você pode desativar. Você vai economizar muita memória e também muita bateria com esse recurso, beleza? Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe o gostei aí embaixo. Compartilhe o vídeo para o que todo mundo pode saber. E também se inscreva no canal e favorite o vídeo, beleza? Até a próxima e muito obrigado. Obrigado.